Os alunos que em tese vão participar do CISUTEC são aqueles que não tiveram nota de corte para entrar na faculdade. Qual é esse público que vai ser beneficiado? Ele tem que ter cursado o ensino médio, ele já tem que ter concluído o ensino médio e ele tem que ter feito o Enem em 2012. E essas vagas que passam a ser ofertadas no portal hoje a partir de meia-noite, a partir de amanhã, ficará aí durante alguns dias, ele pode escolher qualquer desses cursos e o critério de ingresso é o mesmo do SISU, ou seja, é a nota de corte dele no Enem. Então é mais uma opção, além do ProUni, do FIES, do SISU, do próprio Ciência Sem Fronteira, é mais uma opção que os participantes do Enem terão. Agora o curso técnico profissionalizante é uma grande demanda no mercado de trabalho, na indústria, na área de ciência da computação, na área da saúde, na área de serviços. São cursos de 800 horas a 1.200 horas, portanto é um curso bem estruturado, só com faculdade que tem uma excelente avaliação e o curso também. Tem que ter no mínimo nota 3 na avaliação do MEC, portanto nós temos bastante segurança, o SENAI, o SENAI, que são instituições, os institutos federais de qualidade para fazer um bom curso profissionalizante. Qual é essa demanda, reprimida, ministro? Para você ter uma ideia, este ano nós vamos ter no Enem, de 2003, não em 2002, vamos pegar os dados novos, 7 milhões e 200 mil inscritos. Apesar de nós termos, em uma década, aumentado em 150% as matrículas, com o ProUni, FIES, expansão da rede federal, o ReUni, nós só temos vagas para os ingressantes em torno de 1 milhão e 200 mil vagas. Significa que 6 milhões de pessoas que querem continuar estudando, precisam de uma segunda opção. Por isso o Pronatec, Ensino Técnico Profissionalizante. Nós já tivemos 4 milhões de matrículas no Pronatec e agora é uma nova modalidade dentro do Pronatec. 239 mil vagas de curso técnico junto a faculdades, institutos federais, SENAI, só instituições bem avaliadas para ser um excelente curso. A expectativa é de que esses alunos saiam direto dos cursos para o mercado de trabalho? Alguns já estão no mercado de trabalho e sabem que se eles fizerem um curso técnico profissionalizante, eles crescem muito mais rápido, melhoram os salários da sua carreira. E outros que querem entrar no mercado de trabalho têm uma excelente opção. Eu mostrei para vocês, por exemplo, que tem uma série de opções na área de tecnologia da informação. Computação, internet, manutenção de computadores. Isso tem uma demanda fantástica no Brasil hoje. O Brasil está se informatizando muito rapidamente, é o terceiro país que mais compra computadores no mundo e precisam de técnicos nessa área. A mesma coisa é na indústria, muitos cursos voltados para a indústria. Então, ele vai melhorar o currículo dele para ter um emprego ou para se desenvolver na profissão que ele já tem. O Carlos Jefferson falou que são as instituições privadas de ensino. Por que elas ofertaram mais vagas do que as públicas? Bom, nós já tínhamos, nós temos hoje em curso profissionalizante pelo Censo de 2012, em torno de 1 milhão e 400 mil estudantes já fazendo o curso. As federais já estão ofertando, elas estão ofertando mais ainda, elas estão aumentando ainda mais a rede das federais. O Senai, que é um grande parceiro, a prioridade do Senai são cursos de duração mais curta, que é a grande força do Senai e do Senac, do Senar. E agora nós mudamos a legislação e permitindo que as faculdades privadas, que tenham a boa avaliação, elas possam ofertar um curso profissionalizante desde que elas já tenham um curso universitário. Então, exemplo, se ela tem um curso de engenharia elétrica, ela pode ofertar o curso técnico de técnica eletrônica. Se ela tem uma faculdade em ciência da computação, ela pode ofertar um curso em tecnologia da informação, manutenção de computadores ou alguma coisa semelhante. Então, é sempre ligado à experiência que a faculdade já tem. Por isso, a segurança que nós teremos bom curso. Ela já tem o laboratório, ela já tem a sala de aula, ela já tem a biblioteca, ela já tem o corpo docente e agora ela está usando mais uma modalidade que interessa ao Brasil formar jovens profissionais. E rapidamente, porque as aulas começam, em alguns casos, dependendo do curso, já no dia 22 de agosto. Já está tudo pronto para receber esses alunos, inclusive do ponto de vista do conteúdo programático dos cursos? Todos os cursos estão planejados, programados, certificados e eu queria, portanto, convocar os estudantes brasileiros, todos que já estudaram, mesmo os trabalhadores que pararam de estudar faz algum tempo, olhem a programação, vocês podem entrar, o curso é totalmente gratuito e eles vão começar agora, já em agosto até outubro, todos esses cursos vão ter início. Nesse segundo semestre, todos os cursos terão início. Qual é o investimento do Ministério da Educação para garantir a gratuidade? Nós não temos ainda um dado final, porque nós precisamos verificar qual vai ser o tamanho da matrícula. Mas nós estamos conseguindo fazer mais barato do que as vagas do Pronatec, que nós já tivemos aí 4 milhões de estudantes. Obrigada, meu ministro. Para ter acesso aos cursos, para ter acesso aos cursos, saber quais os cursos e onde está sendo aparecendo, é aquele site, SISUTEC. Os sites estão todas essas informações. O site é SISUTEC.mec.gov.br. Todas as informações estão lá, todos os cursos, qual é a cidade, qual é a instituição, quais são as opções, o que é que ele precisa se inscrever. É autoexplicativo, estão todas as informações, SISUTEC.mec.gov.br. Sobre o estatuto da juventude que a Dilma deve sancionar hoje, você não acha que os estudantes vão acabar perdendo aí, como não tem como garantir os 40%, como não tem como saber como até a empresa vai garantir os 40% dos ingressos? Vamos aguardar o lançamento. A presidenta lança agora às 15 horas e fará todas as informações lá no lançamento, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.